Saudações, comunidade! Sabadão! Nós estamos aqui juntos, é claro, nós nunca ficamos separados, né? Vamos falar sobre o que tá rolando aí de notícia do famoso babado em São Luís. Ô cidade que tem babado, hein? Pro lado daqui também, no Maiobão, tá? Primeiro é o quê? Península, não se fala em outra coisa. Maiobão, fui lá pra Coama, pro lado do centro, todo mundo falando sobre o mesmo assunto. Rolou até música do MC Ramosi, meu brother, falando sobre o nosso Maiobão. Onde eu chego? E aí, como é que tá o Maiobão, hein? O Maiobão tá indo. Outro babado que aconteceu foi a live de Mara Pavanelli no Valparaíso. O Valparaíso disse que não teve nada a ver com aquela aglomeração. Diz que foi a produção e ficou a cargo da produção. E aí fica nesse impasse entre a produção, a produção de Mara Pavanelli. Saber que aconteceu uma coisa é certa, eu já entrevistei várias vezes o Mara Pavanelli. E sei da responsabilidade, do profissionalismo dela. Ela vai com certeza se manifestar. Não sei se você já sabe se ela se manifestou. Fui nas redes sociais dela, não tinha nenhuma manifestação com relação ao que aconteceu, né? Mas a gente espera, porque tá rolando aí possível retaliação do governo do Estado, como multa, né? Porque existe um decreto que impede que aconteça shows devido à pandemia, né? Então envolve uma coisa muito séria. Se você ver o vídeo, você vai ver que tem pessoas lá, eu acho que pouquíssimas ou nenhuma usando máscara. Eu acho que salve a produção, né? Então é uma coisa que tem que ser esclarecida. A Mara Pavanelli tem muitos fãs, ela já se considera de São Luís. Ela se considera uma pessoa de São Luís, né? Então é interessante que ela também se manifeste, fale a parte dela. Valparaíso já falou, parte do governo do Estado também se manifestou. E a gente quer que tudo se resolva da melhor forma, né? Com relação ao país, muitas celebridades, influenciadores, artistas recebendo o auxílio emergencial. Muitas pessoas precisando, que nunca conseguiram resolver, ficam bestas. Pra gente dizer um palavreado popular. Ficam bestas como outras pessoas conseguem receber e elas não conseguem, né? Então, ao meu ver, a triagem, ou seja, a peneira que o governo do Federal está fazendo não está contemplando totalmente quem está precisando, né? A gente tem que ver essa questão de quem realmente precisa. E se está passando, se as pessoas estão pedindo, é porque existe ali um problema nesse filtro, né? Então é importante, porque o auxílio emergencial realmente é pra... Todo mundo está passando por dificuldades, seja no setor artístico, seja no setor empresarial, no setor de autonomia, né? Todo mundo passa por dificuldades nesse momento delicado. Outros artistas falam, realmente, como Rita Cadillac falou que realmente, gente, eu estava precisando mesmo. Outros dizem que foi o erro, doou, enfim. Vamos lá, vamos pra cima de agosto e nada de medo e desgosto. Vamos lá, comunidade!